Olá, amigos de casa, estamos chegando, eu e o Jorge Moraes, que é o programa Câmera Beto na TV, e ninguém mais, ninguém menos que hoje nessa data especial. Vagnino Matias, tudo bem com você, Vagnino? Muito ótimo. Primeiramente, eu quero agradecer imensamente o convite, principalmente vindo de você, que é um cara super, mega, ultra solidário, né, que faz essas campanhas. Eu sei que não é de hoje que você luta por essa causa, né, dos menos favorecidos. Isso é muito importante, eu tô me sentindo lisonjadíssimo de estar aqui hoje, junto com a rapaziada do Samba Sete também, Ed Samba, que é uma rapaziada que também ajuda o samba. E eu acho que através do samba, como o samba é considerado cultura, eu acho que através disso a gente alcança alguns predominantes nos quais a gente sempre lutou, que é pelos pobres, pelas aquelas pessoas que não têm o que comerem, ou de repente aquelas pessoas que não têm o que nem vestir. E eu te parabenizo, cara, eu tenho que deixar claro aqui o seguinte, Jorge, o programa do Jorge de Câmera Aberta, é um programa que eu fiz questão de vir virado. Eu nem dormi hoje, eu tô falando aqui de óculos, porque eu virei e vim direto. Sem contar que hoje você tem vários shows, né? E sem contar que hoje eu tenho que sair daqui, eu tenho ainda mais quatro eventos pra fazer. Mas o que que acontece? O amor que a gente tem no peito pela nossa profissão e acima de tudo pela solidariedade, eu acho que grita mais alto, né? Porque eu também um dia já passei fome, um dia eu também já fui pobre, um dia eu também não tinha um chinelo pra calçar, né? Pra vestir, uma roupa pra vestir. E hoje eu vendo essas pessoas, eu acho que é uma ação mais do que merecida. A gente que agradece porque se tivesse pessoas, como a sua pessoa de Itaquê, gentilmente, sem cobrar cachê, participando, apoiando esse evento social, quero também destacar aí o apoio da Prefeitura Municipal de Mangaguá, que deu também o Alvarado de licença pra que a gente pudesse realizar esse evento, que existe a parte burocrática também, né? Toda cidade tem sua legislação, sua lei, e a gente sabe que não é difícil. Mas enfim, quero agradecer ao Prefeito Rodrigo Casabré, que daqui a pouco ele vai estar aqui com a gente, nesse programa também. E a gente vai falar um pouquinho mais desses projetos sociais que a gente vem realizando na Baixada Cientista, com o apoio de todos os professores da Baixada e da TV Ilha do Sol, filhada à Rede Brasil. Obrigado à TV Ilha do Sol por apoiar essa iniciativa. Também ao proprietário do Recanto dos Ambarinhos 2, obrigado pelo carinho, por ceder esse espaço. Obrigado ao Samba 7, obrigado à Leite Samba, e obrigado a todos vocês de casa, que vocês também podem enviar a sua doação através desse contato que tá aí na legenda, em legenda, aí na sua TV, tá bom? Entre em contato com a TV Ilha do Sol, que pode se doar a cesta básica, pode se doar chinelinho ou um cartãozinho da sua loja, onde a pessoa da cidade, da Baixada Santíssima, do Litoral Minhote, até o Vale do Ribeira, possam retirar a numeração certa da camiseta, do agasalho, do convertor, enfim, você pode participar, é só entrar em contato com a gente, de contato que tá na sua TV. Wagner e Matias, fala pra gente. É sensacional isso, é sensacional demais, gente. Eu tô ouvindo aqui você falar, né, pra você, às vezes a pessoa fala, ah, mas eu não tenho, poxa, você vê uma solução muito viável. A pessoa que é empresária, ela pode dar um cartãozinho, né, como doação, a pessoa vai na loja e me tira lá o número do chinelinho, do tênis, ou enfim, eu achei maravilhoso. Legal. Wagner, fala um pouquinho agora da sua trajetória artística, dos seus trabalhos, da sua família. É verdade, cara. Bom, eu acabei de voltar de Cuba. Nós fizemos alguns lugares lá, eu tenho alguns espaços lá, com a minha esposa. E fomos pra Varadeiro, Havana, passamos por um monte de lugares. E agora, cara, eu retornei pra São Paulo, fazendo essa turnê chamada Não Pode Ser Real, onde é uma música nova que eu acabei de gravar, composta pelo Tiaguinho e Rodriguinho. Inclusive, no meu CD novo, tem a participação do Rodriguinho também, né, e cara, o fã-clube também tá, já, o nome do fã-clube mudou, agora não pode ser real, né. E a minha trajetória, eu acabei de fazer Gazeta, com a música nova também, eu fiz algumas coisas, Aguenta Coração, que é uma música que eu gravei do Teu Covalcante. Fiz essa música em toda a região da Bahia, Salvador, fiz o Carnaval da Bahia, agora, esse Carnaval passado, já voltei trabalhando. E essa turnê agora, com esse CD Não Pode Ser Real, eu tô começando pelo Sul. Já tá tocando em todas as rádios de Porto Alegre, Florianópolis, Santa Catarina, Bagé. Quero mandar aqui um abração também, aproveitar o espaço, pra deixar aqui um abração pro Everson Farias, que é o dono da Sul Shows, que é o cara que pegou na mão ele, o Carlos Dias, e falou, vamos trabalhar aqui no Sul primeiro. Então, a minha jornada, ela tá sendo pelo Sul, agora, depois dessa volta de Cuba. Parabéns pra você, é a... Bom, todo mundo te conhece. Só um pouquinho. Jorginho, do grupo Gamação, gostoso é fazer amor, beijando. Ah, essa música, olha, essa música, nós tivemos a sorte grande também, Jorginho, essa música também foi tema de novela, né, da Rede Record. Inclusive, dia 27 agora, tô indo pra Argentina, fazer Buenos Aires, fazer outros lugares. Fico dia 27, 28, 29, 30. São alguns shows, você sabe que lá fora, fora do Brasil, tem muito brasileiro, né? Sim, claro. Então, a gente vai pros Estados Unidos, a gente vai pra Portugal, a gente vai pra Cuba, Argentina, e a gente sempre encontra nossos familiares lá, o nosso povo, tá tudo lá fora. Então, esses convites vêm aí, através dessas pessoas, né? E se tratando de Gamação, a gente tem um projeto futuro, se Deus quiser, daqui a um ano, ou dois, a gente vai fazer um projeto aí de um DVD, se Deus quiser, eu quero já deixar aqui minhas redes sociais também pra galera me seguir no Instagram, que é Vagninho Matias, né? E também tem meu site, que é vagninhoartista.com.br. Ou seja, a gente tem a nossa parte solidária lá também, viu, Jorginho? Vamos lá, legal. A gente conta muito com a presença, enfim, com a ajuda de todos vocês, né? E o telefone pra contato é o 011, São Paulo, 991780265. 991780265. E vamos trabalhar, né? Pra ajudar esse povo aí, meu velho. Parabéns. Vagninho, tá? E hoje você vai fazer um show maravilhoso de presente? Com certeza. O que você tem pra falar desse show maravilhoso? Cara, primeiro, eu vou resgatar aqui várias músicas que eu gravei no passado, onde eu tive a honra também, algumas regravações, né? Como Emoção de Amar, Tudo Que É Bom Recomeça, essa música é de 92, tem Golfinho também, vem me dar um beijo todo dia pra se namorar. Tudo isso hoje aqui? Tudo isso hoje, cara. Gostoso, né? Fazer também, tem S, tem Us, Neon, tem Percepção, Mel Sol, Mel Mar, tem muita música hoje aqui. Hoje eu vou relembrar todas. Legal. Repetindo, contato pra show, quem quiser contatar aqui na Baixada, por favor. Você sabe que na Baixada, o samba espera, né? Eu sei disso. Inclusive, eu quero mandar um abraço para o Edilson, para a Raquel, Raquel, né, que é da Praia Grande. Quero mandar um abraço para o pessoal do Brama, do Canal 1, Santos, acho que é Canal 1 ou Canal 3, eu não sei se eu falei errado. Pessoal do Canal 3 do Brama, um grande abraço. O Rogério do Espaço Calá, que é um grande amigo meu. Eu conheço todo mundo aqui, né? E para todas as casas noturnas, aí o telefone é 011-99178-0265. 011-9178-0265. Beleza? Beleza. Obrigado pelo carinho aí. Um beijo. Valeu. Câmera aberta, Jorginho. E vamos lá para o palco, então. Magninho Matias com vocês, Samba 7. E Ed Samba. E Ed Samba. Agora! Você que está em casa, vamos cantar juntos! E viveu de amar com você, Aprender sem entregar, Sem ter preconceito, Amar sem desejo, E nunca me enganar, E deve ter, E viver, A emoção de amar, Com você, E se entregar, Sem ter preconceito, Amar sem desejo, E nunca me enganar, Tudo que é bom, Recomeça, 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 e a partir de hoje estarão também em todos os projetos sociais quando a agenda é moderna. Nós teremos aí exaltação, teremos aí negritude, teremos aí grandes nomes dos sertanejos, possivelmente também da minha. Eu vou fazer uma mistura fina viajando aqui na bachada e ajudando as famílias carentes não só de Managua, como de todo o litoral. Queria que você falasse contato pra show e um pouco de trabalho com você. Então, contato pra show é 991-876642, aí vai falar diretamente comigo mesmo, Thiago Christian. E tem o telefone do Alan, 996-71-5189. Ou pode ter contato com a gente também através do contato do programa. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Quero agradecer pela presença, por estar aqui com a gente. E quero fazer um convite para o grupo, como eu não sei do Ed, grandes talentos. Nós tivemos no último, o Ilhan de Lima, o Sambor. E nessa coletânea teremos grandes nomes do Samba. Quero presentear vocês, tá? Pra estar nessa faixa musical com temas de novela. Se precisar de apoio através de inovação no Samba, que a gente tem alguns contatos. Como a gente conversou, né? Trazer essas oportunidades legais. Mas eu gostaria que vocês estivessem com a gente na nossa organização do programa. Tá certo? E a gente vai lançar agora pro final do ano, acho que em outubro, pro final de outubro de novembro. Tá? A gente vai fazendo o contato. Mais uma vez o contato da show. 991-8766-412. E todos os sábados, né? A gente tá aqui em Mongaguá. Na frente ali do Rio, na Avenida Marina. Do Bar Parada Obrigatória. Nosso amigo Fernando. Tá sempre com a gente. Vem, Fernando. O pessoal também pode vir. O convite tá feito. Quem quiser. Pessoal de casa. Pode chegar lá. Vai ser bem recebível. Um ambiente totalmente maravilhoso. E toda vez que tiver evento, Jardinho, pode chamar o Samba Sede. Que o Samba Sede vai vir. Sem problema nenhum. Você viu aí. Mostrar o samba nosso. Nosso trabalho. É isso aí. O Samba do Praia Grande. Da nossa região. Da nossa Baixada. Nosso Brasil, né? Nosso Brasil. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. Bom sujeito não é. Gente, vamos circular mais um pouquinho. Vamos conferir um pouquinho de Samba Sede pra vocês. No Câmara Aberta. Nesse projeto social. Que vai arreventar em todo o litoral. Com grandes novidades. Quero agradecer ao Pedro. Ao proprietário do Recanto dos Lavares. A Prefeitura de Montaguá. O Prefeito. Associações de Prensa. Enfim a todos que vieram e participaram. E você também pode fazer a sua doação. Através desse contato que está aí. No vídeo da sua TV. Você pode fazer a doação de uma cesta marca. Do vídeo de alimento. Entre em contato no seu telefone. E participe com a gente. Um grande abraço. E com vocês, Samba Sede. Bom, valeu. Música 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 Câmera aberta no projeto social, que está presente com o Ed Zamba, que já está recebendo o prêmio Oscar de ouro com a gente, está nesse projeto. Vocês estão acompanhando tudo o que está rolando hoje no Câmera aberta. Ed, fala um pouco do seu trabalho com a gente. Cara, graças a Deus o trabalho está fluindo bem, com o apoio dos amigos, com o apoio do povo aí, dos ouvintes aí, pessoal do Câmera aberta. Graças a Deus está fluindo, projeto novo aí agora para 2019, bem pesado, assumindo um projeto novo, projeto de samba também, projeto Penarê, lá em Praia Grande, todo mundo está convidado, ao sábado e domingo, a partir do meio dia. E correndo, né cara? E o contato foi o show? 13 97417 9443 É isso aí, obrigado de atriz, nós estamos lá no Oscar de ouro. Quero também salientar que ele é um dos meus convidados para a Câmera aberta aqui, na coletânea nova do programa, presente por essa parceria, esse grande talento, que a partir de hoje, todos os projetos sociais, não só ele, como o Samba 7 também, vai carregar todos os artistas que estavam fazendo. E vamos conferir um pouquinho mais de Ed Samba para vocês no Câmera aberta. Música linda, salve, salve Beto Guilherme, eternamente, viu moleque? Estamos juntos! Música linda, salve, salve, salve Beto Guilherme, eternamente, viu moleque? Um dia, fez sua agenda pra mim, já te vi, bem triste, mas não tão triste assim, me negar. Me chega, me convida pra sair no meu túmulo Te deixo, ai eu dou um jeito, um bom jeito De sair pra te voltar, se quer ouvir Te deixo, ai eu dou um jeito, um bom jeito De deitar na sua cama, com inteligência E acabar de vez com drama, pois quem ama Não sabe suportar, maquindinha, maquindinha É de samba! Em sua agenda pra mim, já estive Bem triste, mas não tô triste E a pistola, por favor, me liga Me chega, me convida pra sair no meu túmulo Ai eu dou um jeito, eu dou um jeito Aquele jeitinho De sair pra te voltar, se quer ouvir Na caminhão De deitar na sua cama Vai ser de pijama E acabar de vez com drama, pois quem ama Não sabe suportar Não sabe suportar, maia, 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 maia Não sabe suportar, maia, 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 maia E palma é de samba! E o programa câmera aberta Volta aqui com uma convidado especial Ela que o pessoal de casa já conhece há muito tempo Tia Neide Empresária que eu amo É imobiliária Isso, é Eu cheguei em Mongaguá 20 anos atrás Aí eu montei um restaurante É o restaurante Tia Neide Por isso do nome, né? Por isso que me chamam Tia Neide Tia Neide É inscrito de um bolo Aquele bolo maravilhoso E vocês podem conferir pelas redes sociais Fala mais de você, minha querida amiga Ah, eu sou mãe, avó, né? E esposa Tenho um esposo maravilhoso Casado há 41 anos Tenho 3 filhas de sangue Um adotado E 11 netos A minha família é o meu orgulho, né? Sempre do meu lado Me apoiando em tudo que eu gosto de fazer Trabalho há 38 anos com projetos sociais Comecei no Paraná com 19 E nós apoiando hoje aqui Isso, eu comecei no Paraná com 19 anos, né? Fiquei 8 anos trabalhando com projetos sociais lá E estou há 30 anos com projetos sociais aqui na bachada É um grande privilégio pra mim poder ajudar o próximo Uma coisa que eu aprendi dos meus avós É um legado que eles deixaram Que eles sempre foram assim, né? E ensinaram pra nós Que nós devemos sempre ajudar o próximo Então é A minha maneira de ser O meu jeito de ser Eu sou uma pessoa do povo Gosto do povo Isso daí Tia Neide Ela não pode falar Ela não é política Mas ela está candidata Eu posso falar Ela não pode, tá? É o Jorge Moraes que está falando aí Ela é candidata de ocupada federal De Mongaguá Tem história em Mongaguá Está na hora de renovação Eu, Jorge Moraes Responsável Juntamente com o Beto Com o Beto Que está aqui Digitando essas imagens Nossa! Inclusive Ela participou do processo político Desde o começo Nós precisamos renovar a política E a política começa com pessoas importantes Pessoas que acreditam na cultura Que incentivam projetos sociais Que participam Frisando Ela não é política Tá? Ela não é política Onde eu me refiro Não é política É porque Hoje se você olhar Ele em Chiririca Quantas vezes Chiririca Vem para o de Mongaguá? Nunca Quantos projetos sociais ele tem? Acho que está na hora De dar um basta pra ele Outra pessoa que eu gostaria de frisar Que foi presidente do partido É o Renato Abreu Que tem um projeto na revista Exame O qual diz O qual diz Que não pode É Se reeleger Que candidata E vou avisar Exatamente A gente sabe Que a gente tem dificuldades Eu também Além do que eu sou presidente do partido Partido nenhum está ajudando A gente está ajudando Com recurso próprio Então vamos votar E valorizar As pessoas de Mongaguá Inclusive no partido dela Tem pessoas de pré-grande Que querem se usufruir Por aqui Porque eu não vou citar Mas parabéns a você E eu Jorge Moraes Apoio de Janete Candidata A deputada federal Não vou falar o número Mas vocês entram Nas minhas redes sociais Quero te agradecer Por estar presente E incentivar Porque muitos políticos aqui não estão Foram todos convidados Independente de partido De situação Que eu mandei pessoalmente Para cada um Você está presente E também é de Sama presente Uma casa maravilhosa Rodrigo Casabranca Me deu todo o apoio através da prefeitura Silvana Cucu Que se encarregou Celso da Selicam O dono do recanto do João Maria Seu Vitor desenvolveu os trabalhos Então olha Foi um trabalho maravilhoso E a gente vai continuar com esses projetos Outros projetos virão Eu quero te parabenizar Por você estar presente Por participar E continuarmos com esse projeto social E manda um abraço para o pessoal de casa Antes de eu mandar um abraço para o pessoal de casa Eu gostaria de agradecer ao Jorge Moraes Sempre muito amigo Sempre companheiro Sempre parceiro Sempre me ajudando em todas as coisas que eu preciso E fica aí o meu abraço para cada um de casa Ok? Muito obrigada E o Câmera Aberta está de volta com o Davi O Davi está com o projeto aqui Nós estamos no Florianino Nesse projeto social Dança Artista Como vocês estão estudando o nosso programa O Davi Inovou um projeto Aqui na padaria Sob Nova Direção Qual o nome da padaria Davi? Padaria Flora da Menino Trebo do Flora Davi Ontem eu estive lá Ele nos mostrou Ele está aqui hoje Davi, quantas disciplinas você montou? Eu já tenho 6 disciplinas E até o mês que vem Eu vou colocar 10 10 São... Olha gente Eu vou mostrar para vocês aí A gente já fez algumas imagens de fotografas O nosso editor aí, o Victor Vai mostrar as bicicletas Que luxo Não é as bicicletas que a entrega Ele inovou para a família do Flora e da Menino Só o Flora e da Menino Não, a gente vai fazer do Flora e da Menino Até a Genor Jardim Praia Grande Vai aumentando? Vai aumentando Lado praia e lado morro Dois lados Não só lado praia e lado morro Lado praia e lado morro Então atenção gente de casa Qual o horário que você faz O primeiro horário do espanhol Vai sair 6 horas da manhã Minha turma, minha parte de pão 6 horas da manhã Depois vai sair a segunda remessa As 2 horas da tarde Pra fazer a 4 da tarde Tá, é só pão francês ou o que mais? Vai sair pão francês Pão doce, broa, pão de cará, sonho Pão de frios E tudo mais que a gente vai fazer aos poucos Tudo que tiver o frio que pedir A gente vai aumentando Vai fazendo pudim, bolo E quem quiser coercer um pouco mais Pode ir na padaria Flora da Menino Vem no trem Vem no trem do Flora da Menino Vem no trem do Flora da Menino Lá tem doces, né? Tem doces, tudo Encomenda de bolo a gente faz Salgado, tudo que precisar a gente Faz pra galera do freguês Do cliente, tudo E a partir de 6 horas da manhã Já sai a primeira remessa As bicicletas saindo com a rapaziada Buzinando a porta do freguês Levando pão na porta Na tua porta Vai ter trabalho de ir na padaria O pão vai na porta Até em casa, né? Até em casa Gente, então confira aí As imagens desse bicicleta Fica esperto Atenta Porque agora Glória da Menino Tem mais atenção Na entrega do pão Novas direção Parabéns pra você Parabéns a padaria E vamos circulando aí Que nós mais No Câmera Aberta Mostrando um pouquinho Do que está acontecendo Hoje Obrigado, agradeço Um grande abraço pra vocês O Câmera Aberta está no ar E o programa Câmera Aberta Está aqui com o proprietário O Éder Grande Quero parabenizar você A Baixada toda te assistindo Éder, obrigado Que espaço lindo Eu vou pedir aí pro nosso editor Nosso diretor de imagens Mostrar um pouco desse espaço Você pode realizar sua festa Sua confraternização Seu casamento Só entrar em contato Com essa grande pessoa Aqui Olha que espaço lindo Vocês estão vendo aí Esse espaço maravilhoso Essa casa Piscina Suítes Olha, estacionamento Tudo fechado com total segurança Pode fazer a sua festa de aniversário Sua confraternização Sua confraternização Suu casamento Fazer uma festa De final de ano Que nós estamos chegando No final de ano Ligue para Qual o telefone? É 13, né? 9787 4599 Repetindo 13 9 9787 4599 É E ele se protifica tudo Se você não quiser ter trabalho Ele prepara tudo O seu cardápio Ele Se você quiser É Trazer o seu cardápio Você traz Aí ele clica com o bar Entendeu? Bom Liga para O nosso grande amigo E vocês Vamos falar um pouquinho Das suas forções Que são um sucesso Que a gente vai mostrar Suas forções Quais as forções Que você serve aqui? Isso é frango Calabresa, né? Batata Mandioca Isca Amarão Amarão Entendeu? Tudo que é... Bebida todos os tipos Todos os tipos, é A pessoa pode vir aqui Usar piscina Pode passar o dia aqui Com a gente, né? Dê os playgrounds aqui para as crianças Entendeu? Pula-pula O espaço é agradável Para a família O contato para quem quiser Contratar os seus serviços Isso É 13 É... 3506 3090 É o fixo E celular 13 9 9787 4599 Quero te agradecer mais uma vez Pelo apoio Por ceder o espaço Nessa ação social Muitos outros virão Itaense está para inaugurar, né? Isso Lá na Praia do Samba Então em breve nós faremos lá em Itaem também, tá? Mostrando aqui no câmera aberta Nesse projeto social exclusivo aqui Nesse programa que já pegou em um maior sucesso O nosso programa fica por aqui Com... Vagninho Matias Samba 7 E L Samba Maravilha! Samba, né? Beijo! Muito especial para a gente, né? A gente vai estar cantando junto com o Vagninho Matias Que está se apresentando aqui É uma oportunidade maravilhosa Pra gente Até mesmo Então o Samba da Praia Grande É... Sem palavras Maravilhoso Parabéns ao Samba 7 Samba 7 Os caras... Primeiro eu quero mandar uma audição Para os caras aqui Os caras são 10 Notas milhares Aliás, nota... Milhões Samba 7 Samba de qualidade Rapaziada Respeita a nossa bandeira Respeite quem pode chegar onde chegou Não é verdade? A gente sempre... Cara eu achei sensacional Quero deixar um grande abraço Um grande beijo Pro meu irmão Ed Samba também Que soube Eu veio pra só amar E eu acho que a gente tem que... É... É... Eu sempre tenho uma frase Eu sempre digo uma frase A distância e a ausência jamais fará extinguir O que nós sentimos pelo Samba Está bem bom! Não, não, não? Como era que tu? Ed, fala nesse material. Eu queria agradecer Vaguinho Matias, essa figura baita artista desse daí, está com a gente, dando um amor ao litoral. O samba sete também, fecha dérimo. Você Jorge Moraes, programa Câmera Aberta. esse incentivo. E você sabe, chamou, a gente tá aqui. É, se não fosse você, a gente não estaria aqui com essa ação social. Confira aí no programa que foi arrecadado hoje. Parabéns, Mongaguá. Parabéns, Apiclação. Parabéns a todos os envolvidos. Parabéns, Amelie Matias, Samba 7, Rev Samba. E o programa fica por aqui. Um grande abraço, Apiclação. Beijo! E o programa 7, professores morais e convidados.